Açude Cedro, cartão postal de Quixadá, causa impacto aos visitantes por conta da sua bela paisagem. Porém, a realidade nem sempre foi assim. A grande seca deixou marcas não só no solo, mas também no coração das pessoas, ao ver o cenário de tristeza que havia no tão querido cartão postal de Quixadá. Neste ângulo, podemos observar a Pedra da Galinha Choca, esse monumento que atrai muitos turistas que visitam a cidade por sua história e beleza. Jorge, como é que você se sentiu ao ver o Cedro completamente seco diante da falta de água? Olha, o Cedro seco é uma tristeza para a gente, do nosso Quixadá e do nosso Ceará todo, é uma tristeza. Mas com o pouco da água que já pegou, a gente já traz alegria para a gente poder vir ver ele. O senhor se sente feliz ao ver tanta água hoje aqui? Com certeza. A gente vai ter muito mais felicidade e ver ele com cada vez mais água. Como é seu nome? Antônio de Pá do Arreis. Antônio, é a sua primeira vez aqui? Isso, é a primeira vez que eu venho passear e estou aqui para conhecer esse local aqui, que me falaram que é muito bonito. Você viu durante o período da escassez da água, como é que estava aqui? Eu não cheguei a conhecer o período da escassez. Eu acho que está com pouca água, mas pelo que me falaram, demora muito para encher isso aqui. E diante do local aqui, da paisagem, o que é que você acha como turista? Bastante pittoresca, tem um visual muito lindo e a gente se sente muito confortável aqui, porque a temperatura, o ambiente, o próprio ar já nos faz sentir bem nesse local. Vamos entrevistar um comerciante aqui do Açú de Cedro. Robério, eu gostaria de saber se essa seca afetou na questão do turismo. Afetou muito, muito mesmo o turismo. Durante essa seca que houve, o nosso comércio caiu quase 100%, por falta de turismo. Agora com essa nova chuva que está dando agora, no inverno, realmente agora nós estamos com a faixa de aumento de turismo, voltando, né? Aqui no nosso comércio, aqui no Cedro, que aqui realmente estava tudo parado. Mas agora mesmo nós estamos realmente tranquilos, né? Minha Deus, com essa chuva que continuem sempre eles voltando a visitar o nosso estabelecimento comercial aqui no Cedro. Vocês atendem quantas pessoas por dia? Aqui, na semana aqui é mais pouco, mas é o final de semana, né? Que é o sábado e o domingo, né? Aqui na semana, às vezes a gente atende, independente assim, às vezes vem das 10, 15 pessoas, 8 pessoas, né? Não é todo dia que dá, né? Mas raramente quase todo dia dá. Hoje é. Esse restaurante aqui, Peixada da Mangueira, já está com quanto tempo? Há quase 45 anos, né? 45 anos. É, 45 anos. Em épocas de muita chuva, como era antigamente aqui a questão do turismo? Muitas pessoas? Muitas pessoas, muitas pessoas, de todo canto, de todo canto, né? Até do exterior, vinha gente pra cá, e aqui conheceu o Xadal, o Cedro, né? Realmente aqui, realmente tem muito turismo, tanto daqui como de Fortaleza, do Juá, assim, de todo canto, vinha gente de todo canto, aqui do Brasil e do exterior, visitar aqui o nosso comércio aqui em Txadal, né? Vistar aqui em Txadal. E sobre a questão dessas chuvas, qual é a sua expectativa? É de muito benefício pra nós, né? Realmente essa chuva trouxe muito benefício pra todos os moradores aqui do Cedro, aqui do Ribeirinha, os comércios aqui do Cedro, né? Foi um avivamento muito grande que Deus deu pra todo esse povo que mora aqui na Rio de Janeiro do Cedro, né? Realmente é muito bom. Sabemos que essa chuva, ela deu pra encher pouco, né? O Cedro, porém não é o suficiente. Então, qual é o seu sentimento em relação a saber que o Cedro pode novamente secar? É, realmente é o seguinte, aí a gente não pode nem fazer assim uma previsão, porque isso aqui é denox, né? Você sabe que a água do denox é denox e quando eles querem tirar a água eles tiram mesmo, né? Não querem saber, é do governo, tá entendendo? Mas que bom que seria que ficasse essa água aqui para que pudesse realmente manter o turismo no Cedro, né? Porque se secar, realmente o turismo se afasta. Antes do açude, Pedra Branca, quem abastecia o Quixadá aqui é o açude Cedro, né? Você acha que houve um uso inconsciente por parte das pessoas em relação à água? É porque é o seguinte, você viu que nós estamos até sendo, e é uma seca muito grande, tá entendendo? Essa seca foi em todo o estado do Ceará e realmente a gente não pode nem dizer que isso afetou, que é afeto, porque a pessoa também precisa, né? Rebaça de água, né? Consumo de água para as famílias, né? Para os hospitais, entende? Realmente é difícil, essa pergunta é muito difícil, porque realmente todo mundo precisa de água. Também houve denúncias de retiradas de águas ilegais por parte dos pipeiros. Você acha que isso acarretou ainda mais o problema da seca? Sim, porque se o denúncio fosse feito uma média, é assim, de controlar, fiscalizar as pipas que saiam de água, porque isso aqui saia quase 20 mil pipas por dia de água, tá entendendo? Realmente aí complicou mais ainda as pessoas aqui do Cedro, né? Acarretou mais ainda o Cedro secar e vir chegar até a morte de muitos peixes, né? Secou bastante, porque quando se torna de peixe, não sai daqui morto, né? É muito, é muito, é que o peixe sai daqui morto, muito mesmo. O restaurante, ele está preparado para atender toda a demanda aqui dos turistas? Eu estou me preparando já para domingo, para atender todos que chegaram aqui no meu comércio, saio aqui tranquilo, contente, com a fé em Deus de voltar outra vez aqui para o nosso estabelecimento comercial. Quero dar um bom atendimento ao nosso freguês. Legenda Adriana Zanotto